Olá, eu sou André Toledo e bem-vindo a Taunon. E essa aqui é mais uma lista do que plantar este mês, divididos por região. E aqui, esse é para a região nordeste, para o mês de novembro. E neste mês nós vamos plantar alface, batata doce, berinjela, bertalha, brócolis de verão, cenoura de verão, chuchu, coentro, couve-flor de verão, feijão vagem, gengibre, machixe, milho verde, pepino, pimenta, quiabo, repolho de verão, taioba, tarô e tomate. E fique esperto que vai abrir agora, no nordeste, para o mês de novembro, vai abrir a época de plantio da couve-flor de verão. Então, se você tem interesse em plantar couve-flor de verão, a partir de novembro agora, você está livre para plantar couve-flor de verão. Essa lista faz parte da lista das 50 hortaliças mais plantadas no Brasil, divulgadas pelo Embrapa. E aqui a gente só dividiu por região e por mês, para ficar mais fácil para você. Se você quiser adquirir um pacote de sementes, com todas as sementes para você plantar, no mês de novembro, para a região nordeste, basta entrar no primeiro link da descrição e aí nesse link vai levar você à nossa loja no Mercado Livre, onde você vai poder adquirir esse pacote de sementes. Se você quiser também participar do nosso banco de sementes e ter acesso ao banco de sementes, fazer troca com o nosso banco de sementes e com os apoiadores do nosso canal, basta você entrar no link que vai estar também aqui na descrição, no card e no final do vídeo. E aí, a partir de R$10,00 mensais, você pode trocar sementes para o nosso banco de sementes. De mais é isso, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e se você já é inscrito, ative o sino de notificações para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. E aproveitando, deixa um like para a gente, que é muito importante para o crescimento do canal e até o próximo vídeo. Falou!